Finalmente conseguimos pessoal do Youtube, vem-se a Mafia, pra cá, não é pra esse lado, do outro lado. Mas ela não quer! Essas coisas? Aqui, pra cá, pra lá, direita, esquerda, dragão, o mesmo que era. Beleza, estamos com dificuldades, vamos lá! Mas tá bom, seu Armado! Ajuda-se, seu Armado! Atos de espírito, seu Armado! Ajuda-se! Ajuda-se, seu Armado! Céu direito! Ajuda-se. Não, 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 não. Tchau pessoal, o pessoal vai ver na coleção, eu nunca vou chegar lá. Não é o jacaré, que morreu foi o dragão. Vamos passar aqui para o céu. Vamos passar aqui para o céu. Agora não vai. Ai, mas não. Ah, então você é um menino, né? Você passou bem. Não, deu coisa. Agora eu estou com ele. Vai, vai. 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 Isso é um menino agora, tá? Eu vou encontrar meu novo campeão, um golem de sand. Eu chamo ele de sand. Eu tenho um golem de earth. Você tem um golem de earth? Eu não sei. Obviamente, um golem de defecto. Eu vou fazer o mesmo. Você tem um golem de sand em suas mãos agora? Sim. Caraca, tudo bem, senhora amada? Aqui, pega a pizza. Pizza? Pizza lá em cima, senhora amada. Aqui, senhora amada. Vou saber onde é. A pizza aí. Essas pizzas aqui? Não está vendo uma pizza aí? Não. Gente, cadê a pizza, gente? Olha ali, uma pizza rodando lá. Traga. Aí, senhora amada. Ela amada bem perto. Ela pegou uma pizza. Olha lá, garota. Vamos lá. Vou fazer de você uma jogadora aí, uma gamer. Olha lá, pizza. Come pizza. Vai. Por cima? Aqui, pega. Vai pela rampa, senhora amada. Eu estou na frente de você, cadê? Pega a pizza, senhora amada. Senhora amada, olha a pizza. Nossa, dá. Vou te contar, bem bem, bem trabalho sempre feito. Aqui, senhora amada. Fica no meio, senhora amada. Tira na erva, volta. Vamos lá. Ae, garoto. Está vendo a parede? Pula a parede. Não, não liga para ver nada. Vai me dar bola em bala. O Fico. Vamos lá. Vamos lá sair de novo, vai para o meu lado. É uma briga, senhora amada. Aqui, olha. Esse é o amada. Ele quer pegar por meio. Olha lá. Vai acabar o passarinho de novo. O melhor que é ele. Está derrubando tudo. Olha esse armado. Boa. Boa. Esculpa a parede, cara. Que garoto. Vem, senhora amada. Filha amada. Mãe. Essa amada foi a base de pegar o meu boleto. Uhu! É hora de brigar com a cara até se levar. Vai. 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 Que laranja muito depois. Ali você. Vai. Vai. Sai é um NiPow? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Skylanders, os elementos de vida são mais fortes nesta zona O que é isso? A tendência lá Se você treina todo dia O que é você? Não se java não Aqui, na posse O que é isso? É uma boia Se java na boia Essa cai de mal Aqui é onde está Vai passar tudo de mal Vai passar tudo de alta Vai passar tudo de alta O que é isso? Vai passar tudo de alta Vai passar tudo de alta Vai se matar Vai, me dar não consome Quase se jogar dentro da lavoura, Seromar Fica parado aí, Seromar Botei o pulador Posso pegar? É, assim Não Não Pabalopar A gente, aí Seromar Pobre que segura a bain Você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá botando o lugar que você tá Você tá indo pra lá, tem que ir atrás de você Tchau, foi embora gente Não, 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 passei a hora Você é uma coisa Você não pode Helps! Ele acha que eu sou gay, não vou... Botei o meu pessoal do Youtube, vence a marca, desce aqui Vai de pular, caixa do joreta, senhora amada, bate nos caindo Fulva assim, irmãs... Nossos O próximo, irmãs... Nossos Não ta queira VOZ Nossos? Nossos 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 Vamos lá! Isso! Vai, garoto! Vai lá! Nossa, minha primeira vez! Só os Skylanders da água e da água podem enxergar esta porta. Isso! Isso é o problema, será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Matou ele! Tchau! Eu acho que você esta aí acompanhando! Nossa! Isso não dá! Vai piscar para você, sei! Olha que grande! Nossa! Ai meu Deus! Não é esse! Atirou errado o Skylanders! O que que é? Não é esse grande não? Foi esse de volta! Tira o jacaré! Não, não! O jacaré é legal o jacaré! A primeira você foi esse de volta! Ah, é assim que é isso ainda? A Skylanders está atrapalhando tudo! Vai trocar! Então quebra-pó aqui, sei lá! Não! Não é o grandão do meu! Não! Deixa ai! 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 Não! Não! Você está aqui! Eu não vou não! Eu não perdi! Você está aqui! Você está aqui! O que é isso? Não briga com o caco Vai dar o mesmo jeito, o grande eu acho que é mais lento Aqui, achamos o passarinho Wiscos A gente veio aqui detonar você, Wiscos Wiscos Desfile das bombas Vou ser armado Viver o Pera ai Pula Pula de novo Mais uma vez, ai bate Toca ai Pega Pode pegar uma boa, deve ficar com essas duas boletas ai do outro lado Eu acho que eu estou só junto sozinho.